Se tem algo que eu aprendi há quase 10 anos trabalhando com futebol, é que cada um joga com o que tem. Antes de fazer esse pré-jogo eu tava pensando, né, cara, o que eu vou falar, velho? Time completamente desfigurado, fase complicada, momento difícil, não sei se importa tanto a análise. E eu resolvi apelar pro passado, eu resolvi apelar pra nossa história. E um episódio que eu lembrei muito forte envolvendo o Atlético Fortaleza foi do Campeonato Brasileiro de 2020. O Atlético vinha de um primeiro turno muito ruim, muito ruim. Inclusive foi um primeiro turno que tirou muita potência da campanha do Atlético, porque se o Atlético fizesse o primeiro turno igual fez o segundo turno, teria brigado muito lá em cima na tabela. E precisava reagir, precisava reagir de alguma maneira. Se eu não me engano foram 19 pontos em 19 jogos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020. E a primeira rodada do retorno foi exatamente contra o Fortaleza, o Atlético precisando reagir. O Fortaleza fazendo uma campanha ali de meio de tabela. E foi uma vitória muito simbólica, cara, naquele momento pro time reagir, pro time decolar, pro time conseguir a vaga pra Sul-Americana. E querendo ou não foi uma vaga pra Sul-Americana que o torcedor do Atlético acabou depois comemorando um título. Então querendo ou não, essa arrancada do segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020 foi muito importante. Começou contra o Fortaleza. Eu me apego muito nesse jogo contra o Fortaleza desse dia, dessa quarta-feira, pra gente continuar subindo na tabela do Campeonato Brasileiro igual a gente fez no Campeonato Brasileiro de 2020. Então, se não vai na razão, vai um pouco na emoção, vai na fé. E eu trouxe, eu trouxe de alguma maneira os lances pra gente poder ver junto desse jogo. Foi um jogo meio malucão assim, cara. Lembro que o Atlético perdeu alguns gols. Vamos dar uma olhada nas imagens aqui. Fazer um mini react nesse pré-jogo um pouco diferente. Sai da errada do goleiro Santos. O Atlético salvou a bola em cima da linha, mano. Esse Atlético de 2020, cara, o primeiro turno foi difícil, mano. Foi difícil. Atlético apanhou de uma galera, era um time bem desorganizadão. A gente tá vendo aí como o Fortaleza tinha facilidade pra chegar, né? Não era aquele Fortaleza. Ainda era um Fortaleza, se eu não me engano, no seu primeiro ano de Série A, cara. E só dava Fortaleza. Só dava Fortaleza... Mano. Lance do gol. Maior facilidade do mundo. E olha quem fez o gol. Bergson. Toma ali. Toma ali, Bergschow. Aqui, nem comemora. Olha a vinedaça que foi. Centro da zaga também. Meu Deus do céu. Olha quanto espaço, irmão. E o Fortaleza continuava em cima, irmão. Mais uma bola tirada em cima da linha, tá? Duas no jogo. Pra você ver o grau de pressão que o Atlético sofreu. Aí foi pra cima, né, mano? Teve que ir pra cima e tal. Começou a criar. Chute pra fora. Jogadinha ali pelo lado. Se eu não me engano, é o Eric na lateral. Olha o Cadu. Toma ali, Cadu. É Cadu unicão esse. Tá longe, tá difícil de ver. Mas esse gol é do Cadu. Do melhor Carlos Eduardo que a gente viu, né, mano? Quem diria que a gente viria um Carlos Eduardo sendo importante naquele campeonato brasileiro, cara? E foi importante demais, demais, demais. E foi uma virada, assim, num momento que ninguém esperava do jogo. O Atlético tava até chegando, mas era um pouco perigoso. A gente viu. Aí tem esse gol do Cadu, né? Vamos! Cara, eu tenho a teoria que o Carlos Eduardo só jogou bem nesse campeonato porque eu não tinha torcida, mano. Se tivesse torcida, acho que o Cadu não teria feito o campeonato que fez, não. Cruzamento, gol. E o Atlético continuou indo pra cima. Acho que foi o Kaiser que perdeu esse. Jogadinha por ali. Sobrou. Bateu o Christian na trave. Ai, meu Deus. O Atlético, historicamente, dá um azar com os lances, né, mano? Que loucura. Bola na área. Na rede, pelo lado de fora. Unicão. E o Fortaleza chegou, tá? Santos. Moleque, quando o Santos queria, ele era decisivo pra caralho também, tá? Acho que é esse o lance do gol. Não é, mano. Mais uma defesaça. Acho que foi um campeonato que o Fernando Miguel agarrou pra caralho. Foi esse. Bola disputada pelo Canezinho. O Kaiser chega, bate. Faz esse gol aí, mano. Cara, foi um gol, porra, de um alívio do cacete. Vagabundo chorando depois do jogo. Acho que foi o próprio Kaiser que chorou, né? O Kaiser sempre foi um jogador muito emotivo. Olha o... É um argentino que trabalhava na fisiologia do Atlético, fisioterapia do Atlético e tal. Nosso zagueiro Pedro Henrique. Túlio Flores. Aí, rolando as recomendações ali. Rolando o replay. Foi um gol choradaço, né, mano? A bola tava no domínio do Fortaleza. O Kaiser rouba. Chuta em cima do cara do Fortaleza. E por isso que a bola entra. Então, assim... Ó o link lá que eu baixei o... O vídeo. Então, assim, cara. Eu me apego muito nesse jogo, mano. Eu me apego muito nesse jogo. Por que é que eu falo pra vocês? Às vezes, quando a gente menos imagina, o Atlético reage. E as esperanças, elas meio que se foram, né? Se a gente for pensar racionalmente. Pensar em provável escalação. Cara, é tudo um horror. Então, de alguma maneira que... Jogos como esse, onde o Atlético demonstrou uma... Absurda capacidade de reação. Onde o Atlético mostrou uma absurda força. Pra tirar um resultado muito importante pra reagir no Campeonato Brasileiro. É... De alguma maneira, inspira esses caras. E que a gente veja outra vitória fundamental contra o Fortaleza. Fortaleza que vem bem baqueado mentalmente também. Depois do... Pô, do triste título. Perda de título da Copa Sul-Americana pra LDU, né? Era pro torcedor do Fortaleza estar tranquilinho, tranquilinho. Acho que nem dá pra dizer que o Fortaleza briga mais por Libertadores. Mesmo com jogos... É... Atrasados. Não sei qual a mentalidade do torcedor do Fortaleza. Não sei se também tá muito baqueado. Mas... Assim... O Atlético não pode desistir, cara. Eu acho bem provável a classificação pra Libertadores. Mas... Esse... Esse vídeo, esse react que eu trouxe aqui é pra gente não desistir. Pra gente lembrar que... Que aqui é Atlético. Cara... O jogo vai ser importante. Óbvio. Talvez o Fortaleza nesse momento... Tem até mais opções que o Atlético. Talvez não. Com certeza. Mas eu acho que a gente tem que ter cabeça boa pra encarar como um jogo decisivo, cara. O Galo tem jogos dificílimos ainda nesse campeonato brasileiro. É um Atlético Mineiro que vai jogar contra Flamengo fora. Que vai jogar contra Grêmio. Que vai jogar contra Corinthians fora. Então... Acho que o nosso principal concorrente pela vaga continua sendo o Galo. Acho que o Atlético, ele precisa fazer a parte dele. É super possível com os jogos que a gente tem. E ver o que vai acontecer. Deixar pros outros tropeçarem, né? Às vezes a principal... O principal situação... Pra você sair de uma... Pra você entrar numa briga, sair de uma briga, sabe? Quando ninguém tá dando nada por você. Você de repente reaparece. E dá um socão ali. E começa a reconstruir todo um cenário. E acho que o Atlético saiu de cena. Mas a qualquer momento pode voltar também, sabe? Não é também um time que tá... Porra, lá na parte de baixo da tabela. Falando rapidamente sobre o time, cara. Muitos desfalques. Pô, a gente desde o jogo contra o Palmeiras. Perdeu o Kaique Rocha e o Pabllo. Por causa de lesão. Kaká e Esquivel. Acabaram tomando o terceiro amarelo tão suspensos. Então a gente deve ter Vinícius Cauê titular. A gente deve ter Matheus Felipe titular. A gente deve ter... Jogadores em uma posição um pouco diferente. Existe grande chance do Eric ser o nosso lateral direito. Então vai ser um Atlético bem modificado. É... Esperança, de alguma maneira, tá em Bueno com o Edio Canóbio. Como o ataque deve ser o Rômulo. Mais altura, mais força. Chega de William Bigode. Chega de RH. Oferece muita pouca resistência ali no ataque. Não que o Rômulo seja o Thierry Henry. Mas é um jogador que eu acho que, de alguma maneira, ele acaba competindo mais naquele cenário ali, sabe? Então... O Atlético vai ter que ter muita força mental pra esse jogo. Acho que quem for na arena deve ouvir o Alexandre Matos. A declaração do Matos eu sei que não pegou muito bem. Mas o apoio do torcedor vai fazer total diferença pra esse grupo de jogadores. É um grupo de jogadores que passou por muita coisa na temporada também. Não achem que foi um grupo de jogadores que só decepcionou. Foi um grupo de jogadores que sofreu por vários processos internos. Várias mudanças internas. Que eu acho que dificultaram o ano do Atlético como um todo. Então... Eles chegam desgastadíssimos nessa reta final. Não que sejam pobres, coitados. Também são responsáveis pela situação. Mas... A conta é muito simples. Com o torcido do Atlético fica muito mais forte. Sem o torcido do Atlético vai sofrer muito mais. E acho que é isso, rapaziada. Acho que é isso... Por ser logo pra chegar a hora do jogo. Acho que o jogo é oito horas hoje, né? E ver o nosso Atlético ganhando. Tudo que a gente quer é uma vitorezinha do Atlético. Saudade de ver o Atlético ganhando. Saudade de ter o mínimo de esperança. E foi o que eu falei, mano. Fazer no mínimo quatro pontos nesses próximos dois jogos. Contra Fortaleza e contra Bahia. Pra dar uma pressionada no Galo. Pra dar uma pressionada no Flamengo. Pra ir pra data FIFA também respirando ainda. Podendo sonhar com essa vaga na Libertadores. Porque depois da data FIFA são quatro jogos. E esses quatro jogos, basicamente tudo pode acontecer. O Atlético pega... Cuiabá que tá no meio da tabela. Mas pega basicamente Vasco, Santos e Cruzeiro. Times que tão afundados na briga pelo rebaixamento. Ah, mas vão chegar desesperados. Vão, mas a gente também vai chegar querendo, sabe? Então, querendo por querendo. Eu confio muito na nossa querência também. Ou pelo menos... A gente precisa acreditar nessa querência. Porque se a gente não quiser essa vaga na Libertadores vai ser muito complicado, né? Então... Vamos tentar sobreviver, mano. Nesse momento a gente precisa sobreviver pra ir depois pensar no próximo passo. Mas o primeiro momento é... É acreditar, se apegar em jogos do passado. Se apegar em qualquer mística. Se apegar em qualquer superstição. Porque se for estar pelo lado racional da coisa vai ficar difícil. Mas... Tudo é possível. No Campeonato Brasileiro eu acho que eu aprendi que tudo absolutamente é possível. Até o Atlético conquistar essa vaga na Libertadores. Eu vou trazer aqui as odds do jogo. E eu vou na vitória do Atlético, tá? Eu vou na vitória do Atlético. A KTO considera que o Atlético é favorito em relação ao Fortaleza. Basicamente a odd do Fortaleza é o dobro da do Atlético. Acho que o Atlético, assim, vem de dois jogos bem decepcionantes fora de casa. Mas dentro de casa ainda é um Atlético muito forte. Ainda é um Atlético que consegue imprimir seu ritmo de jogo. Consegue dar sua cara ali pra partida. Botar o ritmo. Devido a importância da partida também. Acho que o Atlético vai pra cima. Tomar cuidado com os contra-ataques do Fortaleza. Obviamente muito perigosos. Mas no final das contas. Eu acho que a KTO traz uma odd inclusive muito boa. Lembrando que apostar com o código 3 pontos. Você ganha 20% de bônus. No seu primeiro depósito na KTO. Valeu pessoal. É isso. Dia de Atlético. Daqui a pouco a gente começa a live. Tamo junto. É nóis. Tchau.